E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês, aqui é o Michael Teixeira, João Bolevardes, é isso aí galera, fui com o Corsinho aqui no serviço hoje, fui trabalhar, sextou né galera, então tamo junto, vou mostrar pra vocês aqui ó, Corsinho, instalando a 17, instala a 7, tá top ou não galera, tamo junto então, é isso aí, bom dia a todos galera, fui! E aí 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 E aí